Bem, bom dia a todos. Obrigado por me convidarem aqui para apresentar essa reunião aqui do Laboratório de Virologia. E eu vou falar um pouco desse projeto, cujo título é Dinâmica, Impacto de Infecções Respiratórias por Sars-CoV-2 e Outros Vírus Respiratórios em Indivíduos com Fibrosis Rística. Meu nome é Luiz Vicente, mas eu sou conhecido por Vic, vários de vocês já me conhecem. Eu sou aqui do Instituto da Criança, sou pneumologista pediátrico, trabalho também no Einstein e sou ligado a esse grupo brasileiro de estudos de fibrosis rística. E antes de mais nada, acho que eu preciso falar um pouco, talvez tenha algumas pessoas jovens aqui que não me conhecem ou que estão há menos tempo no laboratório. Então, vou falar um pouco da minha história aqui no Laboratório de Virologia da Medicina Tropical. Então, essa história começou em 95, entre 95 e 98, quando o Cláudio, que chefiava o laboratório, concordou em receber o Dud e eu. Nós éramos muito jovens nessa época, como vocês podem ver. E na época, o Dud, que era meu amigo de infância, trabalhava no AC Camargo, numa área de biologia molecular de câncer. E a gente idealizou fazer um projeto de biologia molecular para estudar cepas de pseudomonas aeruginosa em pacientes com fibrosis cística. Então, foi a época que eu, na verdade, fui introduzido aí no laboratório como um pesquisador e foi a época em que eu aprendi a lidar muito com as técnicas lá de biologia molecular, que vocês usam todos os dias, mas numa era já meio antiga. Então, a gente, por exemplo, fazia os tampões todos na unha, TAE, TBE, a gente só fazia gel de agarose, PCR convencional. E nessa época, houve acontecimentos muito interessantes, como, por exemplo, a quebra de uma cuveta de vidro do espectro, que eu quebrei e a Lucy queria me matar e depois eu tive que comprar outra, porque acho que só tinha duas e era uma coisa valiosíssima para o laboratório. Depois teve um outro fenômeno que eu acho que é muito interessante contar aqui para vocês, que o Claudio tinha comprado o Reference Manager, que ficava num computador ali do Saguão e ele recebeu uma atualização do Reference Manager e falou olha, Vicky, você que entende de computador, instala para mim essa atualização. E aí eu instalei a atualização e daí, de repente, veio a Clarice e ele falou você apagou todas as referências que existiam nesse banco de dados. os dados eram, sei lá, a Clarice já tinha 400 referências de CMV que a Jussara tinha digitado, várias delas, a Jussara era a secretária e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Fiquei desesperado. E aí, bom, e aí foi ótimo, porque aí eu tive que estudar o Reference Manager e eu descobri que dava para baixar diretamente da PubMed as referências e com isso eu consegui reconstruir o banco de dados, talvez não integralmente, mas uma boa parte deles e foi também o meu aprendizado, então, com esses sistemas de referência automática. Hoje em dia eu uso o EndNote, mas naquela época o Reference Manager era tudo. E também trabalhamos com tipagem molecular nessa época e foi muito interessante, porque foi onde eu aprendi um pouco a fazer gel vertical de acrilamida, revelação pela prata, era uma técnica muito complexa de fazer, mas que era muito legal, parecia revelação de fotografia, eu gostava bastante. Daí no período de 99 a 2002, na verdade, foi um segmento do meu projeto de identificação de bactérias importantes para pacientes com fibrose cística, que eu trabalhei com a Adriana nessa época, a Silvana também estava no laboratório, a Adriana tinha chegado e ela passou a ser minha principal parceira para desenvolver técnicas de multiplex PCR para pegar várias bactérias importantes para pacientes com fibrose cística. Também foi uma época ainda de bastante trabalho hands-on, mas aí eu já tinha um apoio importante dentro do laboratório. E de 2003 a 2006, num primeiro momento, essa médica, que é a Luciana Veloso, trabalhou comigo no meu projeto de doutorado e também desenvolveu uma técnica com a ajuda também da Adriana no laboratório, que foi um PCR para identificar cepas de MRSA, de estáfilometicilino resistente. E eu tive a minha primeira aluna de mestrado, que foi a Kátia, que trabalhou com tipagem de cepas do complexo Burcodéria cepássia, que também são bactérias importantes para a fibrose cística. Daí, em seguida, como vocês viram, eu estava trabalhando muito com bactérias, 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 no laboratório de virologia. E aí veio essa ideia de fazer uma pesquisa de vírus respiratórios em pacientes com fibrose cística, e a gente submeteu um projeto FAPESP e fomos contemplados. E, nessa época, o Rodrigo estava chegando no laboratório, juntamente com a Adriana, eles que lideraram um pouco essa tarefa dentro do laboratório, que foi... Sem som, Vick. É, eu vou falar o esquema todo... Opa, ops, desculpa. Voltou, não? Alô, terra? Voltou, voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Então, foi uma época que a gente desenvolveu essa reação em placa, e o Rodrigo acabou fazendo o mestrado dele com a padronização desse método e rendeu algumas publicações interessantes aí para o nosso grupo. Nós ficamos muito felizes, inclusive, uma que era o impacto clínico diferencial de espécies de coronavírus em crianças com fibrose cística, que a gente publicou em 2012, já quando o Rodrigo e a Adriana foram para a Alemanha. Então, teve uma parte do trabalho que foi feita lá no laboratório que eles estavam com o Félix. E, no final, acabou que quando eles saíram do laboratório, eu comecei a me afastar um pouco das atividades no laboratório e me envolvi muito com uma tarefa que começou em 2007, 2008, que foi o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, que é uma base de dados, na verdade, é um registro de doença crônica, mas que envolve 50 centros no Brasil e se transformou numa grande tarefa que todo ano a gente faz, de produzir relatórios anuais. E eu me afastei um pouco dessa área de pesquisa com vírus no IMT. Eu continuei trabalhando um pouco com virologia respiratória no Albert Einstein, onde eu li uma biomédica que foi minha aluna de doutorado, Andréa Vieira, e que fez um trabalho com boca vírus e acabou tendo uma parceria. Então, a gente fez alguns outros projetos envolvendo vírus respiratórios, mas no laboratório do Einstein, fundamentalmente porque eu perdi os meus vínculos principais de colaboração dentro da virologia do IMT. E aí, vou falar dois minutinhos sobre fibrose cística. A fibrose cística, talvez vocês não conheçam totalmente, é uma doença genética de herança autossômica recessiva que afeta a expectativa de vida, ela acomete vários órgãos e sistemas, mas o pulmão é o pior deles. Ela decorre da disfunção de uma proteína chamada CFTR, que é um canal de cloreto e bicarbonato que fica na superfície apical das células. E esse canal, ou ele está ausente, ou ele está não funcionante na superfície da célula quando a gente tem as mutações. Existem várias mutações, etc. E o que a fibrose cística tem, e por isso que ela é seguida aqui por nós, da pneumologia pediátrica, é que a doença pulmonar pode ser realmente progressiva, ela pode ser mais ou menos acelerada, mas ela tem a ver com infecções respiratórias recorrentes e um dano progressivo com formação de bronquiectasias, esse baqueteamento digital, a formação de uma doença crônica pulmonar muito precoce. Algumas crianças já com 5 anos de idade têm uma doença pulmonar muito grave. E o assunto da criança é um centro de referência especializado que já opera com fibrose cística há muito tempo, isso aqui é uma foto da década de 90, que estamos aqui, eu, a doutora Tatiana Rosov, que foi minha chefe nessa época, e a doutora Cleide, esse é o Instituto da Criança. E a gente tem hoje cerca de 180 pacientes em segmento. Os pacientes do Instituto da Criança são genotipados hoje em dia, e isso tem um pouco a ver com o registro. O registro trouxe uma oportunidade de a gente conseguir um grant de praticamente 3 milhões de dólares para fazer sequenciamento, sequenciamos mais de 4 mil pacientes no Brasil nos últimos 3 anos, e esses pacientes também têm esse acompanhamento regular e consistente, eles são pacientes muito conhecidos, eles vêm aqui, então é um grupo de pacientes que é muito interessante para estudar impacto, por exemplo, de infecções virais. E da onde que veio esse projeto? Então, na verdade, quando começou a pandemia do Covid, ela pegou o pediatra na largada. Então eu vou contar essa história rapidamente, para vocês entenderem por que eu tive a ideia de fazer esse estudo, acho que eu e mais metade do mundo que trabalha com ciência, vamos estudar Covid. Mas no início de março, estava tudo meio tranquilo ainda no Brasil, do ano passado, a primeira morte tinha sido reportada no dia 17 de março, tinha 291 casos identificados no Brasil nessa ocasião, e as escolas decidiram fechar no dia 16 de março de 2020. Eu tinha tido conversa com vários pediatras, e no dia 16 de março, que foi uma segunda-feira, eu falei, não, agora eu vou começar a usar máscara no consultório. Mas ainda no dia 17 de março, eu tive reunião aqui no Instituto da Criança, ninguém usava máscara no hospital, ninguém, no 17 de março de 2020. E no dia 17 de março, à noite, eu adoeci. Eu tive uma coisa, uma febre, falei, puta, tô doente. Eu tinha atendido 10 pessoas no consultório, nossa, fiquei super aflito. E aí eu tive essa infecção, que foi esquisita e prolongada. Eu não precisei ser internado em coisas, nada diretamente. Por exemplo, eu não fui nem buscar meu oxímetro de pulso, que estava no consultório. Em um minuto, eu medi minha saturação. Fiz tomografia, não fiz nenhum exame. Tive tosse, tive um pouco de falta de ar para subir escada. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muito trabalho doméstico nesses 15 dias. Eu fiquei em casa, então eu cozinhava, lavava, passava, passava aspirador, a minha mulher em home office. E falei, bom, se eu estou dando conta de fazer tarefas domésticas, lavar quintal, etc., certamente não está morrendo. Além disso, graças a Deus, eu não tive nenhuma forma mais grave, não precisei ir para o hospital, nada disso. Tirando essa história dessa falta de ar para subir, para fazer exercício, eu fiquei lá um mês sem conseguir fazer qualquer tipo de atividade física. E também tive uma anosmia desgraçada, que dois meses de falecimento, tudo esse síntrico, não sei absolutamente nada. E mais uns oito meses até recuperar o meu fato. Então, eu diria que um ano e pouco depois. Hoje em dia, eu estou sentindo tudo normal. Mas foi uma quarentena produtiva também, além das tarefas domésticas. Então, eu acabei, nesses 14 dias em casa, além de fazer as tarefas domésticas, eu consegui retomar a ideia de fazer a minha livre docência, que era uma coisa que eu estava aprendendo há muito tempo. e, com isso, o projeto desencantou. E, no começo desse ano, eu defendi a ciência, está tudo certo. Também consegui retomar algumas publicações que estavam... E, no meio do caso, os 22 artigos foram publicados. Fiquei muito feliz. E todos os pediatras estavam naquele desespero de aprender sobre Covid, falando, ai, meu Deus, como vai ser com as crianças. E eu também, claro, interessado, lendo tudo que saía, aquela enxurrada de artigos lá no começo de 2020. e pensamos em um projeto com a FAPESP. Eu conversei com o Dud na época, falei, olha, a ideia, o que você acha e tal. Bom, finalizamos o projeto em maio de 2020. A FAPESP, com aquela velocidade que ele é própria, em julho devolveu, falando, não, Então, passaram... ...300, né? Devolveram dois meses depois, dizendo, ah, passou do limite. Eu resubmeti no mesmo dia, para vocês terem uma ideia, reduzi lá o budget e resubmeti. E a resposta final veio em março de 2021. Então, aquela ideia de maio de 2020, tivemos a aprovação do projeto em março de 2021. E o projeto, então, como eu já falei na apresentação da aula, chama-se Dinâmica Impacto de Infecções Respiratórias por Sars-CoV-2 e outros vírus respiratórios em indivíduos com fibrose cística. E ele envolve pessoas da virologia, do IMT, do INCOR, do LIM36, aqui da pediatria, nessa parte de imuno, e da PROTOBAC do IMT, o laboratório da Silvia Figueiredo Costa. Será que a gente ainda tem as mesmas perguntas que nós tínhamos em maio de 2020? Que perguntas eram essas? Então, a gente tinha essas perguntas. Será que as pessoas com FC têm um risco aumentado para a COVID-19? Será que os adultos e as crianças com fibrose cística têm um acometimento distinto? E qual seria o impacto da COVID-19 na evolução da fibrose cística ao longo do tempo? Então, essas eram as três principais perguntas que nós tínhamos nessa ocasião, lá em 2020. Então, em relação à questão do risco aumentado, logo que eu estava escrevendo o projeto, apareceu um primeiro artigo reportando a infecção por Sars-CoV-2 em 40 pessoas com fibrose cística. Foi tipo uma joint venture de vários registros internacionais, do qual o Brasil não aparecia. E eu imediatamente até mandei um e-mail para a pessoa que coordenou essa publicação e falei, poxa, mas a gente não participou. Ah, não, é que eu mandei um e-mail para uma outra pessoa que não me respondeu, etc. E aí, nós passamos a contribuir com alguns casos do Brasil que os médicos mandaram. E logo em seguida, ainda em 2020, saiu depois, no final do ano, mais uma publicação desse grupo, já em 180 pessoas. E o que essas publicações mostram é que alguns pacientes, de fato, podem ter formas graves, mas não parece que eles têm, tipo, uma frequência muito aumentada ou uma gravidade muito distinta. a não ser que tenham uma doença pulmonar muito avançada ou que tenham essas comorbidades, como outras pessoas que são acometidas pelo SARS-CoV-2. A questão das comorbidades impacta um pouco nos desfechos, pacientes transplantados com maior risco, etc. Então, não ficou muito claro isso. Na verdade, a impressão que nós tínhamos era, na verdade, o contrário. Que as pessoas com a UFC ficaram tão preocupadas que elas tiveram até um risco diminuído de adquirir a infecção por SARS-CoV-2 quando comparadas à população geral. Em relação à pergunta se adultos e crianças com a UFC têm acometimento distinto, a gente tinha essa dúvida, mas aí vem um achado que é crítico, né? Vocês têm ideia de quantos pacientes com fibrose cística desses 180 nós internamos acometidos por SARS-CoV-2 no Instituto? Nenhum paciente foi internado aqui no Instituto da Criança com COVID e fibrose cística. Nenhum paciente, desde o começo da pandemia. Então, isso é um pouco chocante. Nós testamos todos os pacientes que chegam com exacerbação respiratória para internação, eles acabam testados. Nenhum diagnóstico de infecção aguda por COVID-19 a gente fez aqui no Instituto da Criança, nos nossos pacientes com UFC. Entre os adultos, nós sabemos que houve pelo menos aí uns 20 ou 25 casos do grupo que segue no INCOR. Cerca de 8 ou 10 deles foram internados em exacerbação e tinham COVID identificado. Teve, acho que, dois casos mais graves que eram pacientes com transplante. Nenhum paciente morreu. Então, foram poucos casos de adultos e zero até agora de pacientes nossos pediátricos. Inclusive, esse grupo que eu passei a integrar publicou também uma revisão de casos com cerca de 105 casos de infecção em crianças com fibrose cística, mostrando também que 75% dessas crianças foram tratadas em casa, não precisaram de internação, não parecem ter tido nada muito dramático. Tem um óbito em toda essa história, mas não se sabe também se é diretamente decorrente da infecção pelo SARS-CoV-2. Em relação à nossa terceira pergunta, qual o impacto da COVID na evolução da EFC, eu tenho algumas visões pessoais. Então, pensando em termos de Brasil, por exemplo, acho que o principal impacto foi afastar os pacientes do hospital e, com isso, os pacientes passaram a ter pioras sem ter sido diagnosticados. Então, a questão do segmento clínico na fibrose cística é muito importante. A gente tem um trigger para tomar decisões de intervenção que é um trigger muito sensível. Então, acho que, pensando em Brasil, talvez o impacto seja piorou a evolução da fibrose cística porque os pacientes não foram vistos. Existe esse grupo, está trabalhando ainda nessa iniciativa de ver a progressão clínica da fibrose cística no contexto de infecções por COVID, mas isso ainda é muito incipiente e não está muito claro se há algum efeito deletério ou mais sério nessa evolução. Então, é uma pergunta que está em aberto ainda, na minha opinião. Bom, diante disso, eu contando para vocês que a gente não internou ninguém com COVID desde o início da pandemia, nenhum paciente pediátrico aqui no Instituto da Criança, é claro que, na hora que eu aceitei esse projeto lá em março, eu falei, e agora? Eu aceito ou não aceito? Eu falei, não, eu vou aceitar, sim. Porque é tão difícil conseguir, eu vou aceitar, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer alguns ajustes. O principal ajuste que a gente fez no projeto é que, antes, a gente pegava pacientes estáveis em exacerbação, agudização. E agora, não, nós vamos estudar adultos e crianças em exacerbação pulmonar aguda e depois eles vão ter mais duas consultas de segmento. E a gente vai fazer um grande estudo de entender aspectos clínicos, funcionais, etiologia viral, bactérias identificadas em escarro e orofaringe, resposta imune dessas pessoas durante essas exacerbações e depois nos retornos em sangue periférico e escarro. Vamos olhar a pesquisa de anticorpos para COVID e que, no caso aqui dos nossos pacientes pediátricos, pode trazer alguma informação do tipo, eles tiveram infecções assintomáticas, e vamos também trabalhar com o PCR em tempo real para pseudomonas, que é uma bactéria ruim para esses pacientes. O plano, então, é que eles vão ter três consultas depois da sua entrada. Claro que a gente vai conversar com eles sete dias depois da inclusão e eles vão ser reavaliados antes se eles tiverem detecção de SARS-CoV-2 no PCR. Então, aqui só um fluxo rápido, eu não vou entrar no detalhe, mas assim, diante de um paciente de exacerbação, a gente vai fazer o termo de consentimento assentimento. Tem uma primeira consulta na exacerbação, que inclui todas essas análises, exames funcionais, amostra de sangue, eu vou voltar nisso. Se for detectado COVID, ele vai ser chamado em duas a três semanas para uma revisão. Se não, é só o contato telefônico. Se não melhorar, ele também volta. e se ficar tudo bem, ele vai ter uma consulta de retorno em um a três meses e uma nova de quatro a seis meses e a gente vai repetir todos os procedimentos nas três consultas. Essa é a ideia. Os testes funcionais, eles vão envolver oximetria de pulso, espirometria, que a gente faz em todas as consultas atualmente, isso depois da tese de uma aluna minha aqui virou a rotina, graças a Deus, é ótimo. E vamos fazer também um teste chamado washout, que é para medir as diferenças de homogeneidade na distribuição do ar respirado, que é um equipamento relativamente novo que a gente tem aqui na instituição. Em relação às amostras e alíquotas, eu vou começar aqui de baixo, a gente vai coletar amostra de sangue para pesquisa de anticorpos para a SARS-CoV-2, vamos fazer isso lá no laboratório DASA, amostras para avaliação imunológica, que a gente vai fazer alguma pesquisa de insuficiência e citometria de fluxo, isso aqui ainda não está muito bem definido, porque é caro e a gente ainda não tem muita certeza se vale a pena ou não, eu devo resolver isso em no máximo 10 dias. A gente vai ter coletas de escarro suave de orofaringe, cujo foco é imunológico, como eu falei, e também bacteriologia e o PCR, tá? Na orofaringe, a gente vai colocar numa solução de PBS para poder fazer o PCR dessa solução e vai cultivar também o coiso, o suave e o suave de nasofaringe para pesquisa viral. Essa pesquisa viral, o desenho que a gente imaginou foi de um ensaio customizado em placas de 96 poços, são quatro amostras por placa para fazer no QuantStudio, é a Thermo Fisher que está desenvolvendo essa plataforma para nós, tem duas sondas para adenovírus, tem os quatro coronavírus, enterovírus D68, que é um agente que é de interesse, a gente não tem nenhum estudo dele em UFC recente, metapneumovírus, os parainfluenza, vírus sensicial, rinoinfluenza, três alvos genômicos para SARS-CoV e SARS-CoV-2 e três controles de funcionamento do nosso protocolo, incluindo distração, spike de transcrição em transcrição reversa e o controle de higiene humano. Então, esse é o ensaio global que a gente vai fazer da parte virológica, um ensaio bem abrangente e é também a parte mais cara do nosso estudo. A gente pretende e a gente vai fazer alguns desenvolvimentos secundários que já eram programados no projeto FAPESP, um é fazer um PCR em tempo real para identificação de pseudomonas aeruginosa e o outro é uma padronização de um teste sorológico para pseudomonas aeruginosa. Essas são demandas que a gente tem na nossa instituição e apesar de eu ter falado para vocês no começo da apresentação que eu trabalhei muito tempo e desenvolvi técnicas para detecção molecular de pseudomonas, elas nunca foram incorporadas na nossa rotina de atendimento dos pacientes. Isso é uma coisa que me magoa. Eu fico muito triste de a gente não ter isso porque eu acho que isso poderia nos ajudar bastante. Eu acho que tem outras perguntas que ainda não estão bem respondidas nesse contexto, por exemplo, em pacientes que usam antibiótico inalatório, como que se comporta isso. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade para desenvolver essa técnica e em relação ao teste sorológico, esse é um outro desafio importante porque não existe kit comercial no Brasil disponível para isso. Então, a gente realmente vai ter que desenvolver isso e isso aqui vai envolver um projetinho acessório, mas os recursos virão desse projeto. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês e agora eu vou abrir aqui para dúvidas e comentários. Vou interromper minha apresentação aqui e deixo meu e-mail aqui também se alguém quiser me enviar qualquer tipo de comentário ou pergunta separadamente. Deixa eu só interromper meu compartilhamento. Pronto. Legal, Vick. Obrigada pelo histórico que você fez para colocar todo mundo que não te conhecia anteriormente no pé da conversa e da sua história aqui dentro do IMT. É muito gostoso relembrar tudo. E parabéns pelo estudo, um estudo que acho que vai ser muito lindo, vai trazer muitas contribuições interessantes. Tomara que tenha casos, né? Bastante aí para poder... A gente fica torcendo que tenha e que não tenha, né? Porque quem quer o caso é para estudar, mas também ao mesmo tempo você não quer que os pacientes se peguem. Então, é complicado. Mas fica aberto aí para as perguntas, gente, para os comentários. Luiz Vicente, eu sou Cássia, você não me conhece, acho que a gente se viu rapidamente um dia aí. Eu queria dizer que fiquei bastante impressionada com o seu trabalho, era muito bonito. Como disse a Clarice, eu espero que você consiga incluir pessoas, porque espero que você não consiga incluir pessoas, mas que você consiga resolver o seu problema e eu já passei por esse dilema muitas vezes na minha vida, né? Encontrar esses pacientes é ruim para eles e bom para vocês e vice-versa. Agora, não sei como é que você vai sair desse enrosco, tá? Eu só queria fazer um comentário, você falou do seu problema com a FAPESP, nós passamos por algo absolutamente semelhante, exatamente igual. Um ano depois, a gente teve o recurso cedido, também para um projeto do COVID, mas assim, quando as perguntas já não eram exatamente as mesmas, né? Então, esse é um dilema nosso. que você vai conseguir resolver o problema, te desejo muita sorte, se houver algo que o laboratório de virologia possa te ajudar, além do DUDE, né, que já está fazendo um monte aí, que eu acho fantástico, estamos às ordens e bem-vindo ao MT de novo, bom? E se quiser um dia conversar com a gente, estamos por aí, tá? Obrigado, muito obrigado, Cássia. Eu só queria agradecer aí as palavras do pessoal da Cássia, da Clarice, realmente história longa e muito produtiva, né, do Vic com a gente aqui no IMT e dizer que esse ensaio que a gente está montando pode ser usado obviamente para o laboratório depois que ele estiver funcionando e comprovado que ele é que ele é eficiente é uma maneira muito prática e relativamente econômica de fazer diagnóstico sindrômico, né? Então, sim, a gente tem que apelar para aqueles testes totalmente fechados que são bem mais caros, esse teste vai ficar na faixa de uns 150, 180 reais por amostra e ele identifica aí os 22, 21 agentes virais e ele pode ser feito para outras coisas também. Então, vamos ver. A princípio, ele é superprático de fazer, bem fácil de fazer mesmo. Então, vamos ver se ele tem essa eficácia toda e essa praticidade. O Cláudio queria perguntar alguma coisa? você deu um passo legal, porque você se desvinculou do SARS-CoV-2 como coisa exclusiva, quer dizer, independente de ter ou não, você vai pesquisar, mas o seu projeto não vai depender do SARS-CoV-2 e os seus pacientes sempre têm, infelizmente, eles sempre têm recidivas e têm intercovência. Então, eu acho que não vai ser problema casuística. E você tem todos esses métodos novos aí que vão trazer uma contribuição importante. Então, eu acho que vai ser bem legal. Sim, eu acho que um aspecto forte do projeto aí, Cláudio, e pessoal, é esse contraponto de adulto e pediátrico, se tem diferença em relação tanto isolamento, identificação de vírus, identificação de vírus nesses pacientes, perfil bacteriano nesses pacientes e de resposta imune, que é uma das coisas novas aí que a gente está agregando e espero que traga alguma informação diferente aí também. O Celso queria fazer alguma pergunta também. Bom dia. Oi. Oi, bom dia. Tem fome, o Celso. Estou sem som, o Celso. Desculpe, desculpe. Bom dia a todos, pessoal. Parabéns pela apresentação, Luiz Vicente, muito clara, muito objetiva. Eu não sei se você me conhece, né? Eu te conheço porque eu trabalhei muitos anos com a Nancy Beley e ela sempre falava muito de você, você sempre estava em muitas bancas de tese dela e vice-versa, né? E eu fiquei com uma curiosidade, você me desculpe, minha quase que total e absoluta ignorância sobre a fibrose cística, né? Mas esses pacientes costumam ter alteração da resposta imune também? Porque como alteração genética, muitas vezes eles vêm junto, né? Não, na verdade, eles são imunologicamente competentes. Vocês estão me ouvindo? Está tudo meio congelado aqui. Tá. Então, estamos, sim. Sim. Então, eles são teoricamente competentes, Celso, mas não tem... Alguns estudos de resposta imune tem, não tem muito de resposta imune frente a diferentes vírus no contexto da fibrose cística, então, acho que a gente vai ter uma agregação. Essa questão desses métodos adicionais, acho que para nós são muito importantes de desenvolvimento, podem agregar muito para a vida dos pacientes posteriormente, então, eu espero, eu acho que esse é um aspecto que eu estou dando muita atenção e estou envolvendo também um time grande de médicos aqui, acho que tem pelo menos quatro médicos que vão entrar nesse estúdio para trabalhar comigo nessa pegada de coletar amostra, fazer o carreto das amostras, enfim, vão ter que suar a cabeça que a empresa costuma ser, né? É importante. E nessas reativações que os pacientes com FC têm, assim, o percentual de encontro não só de pseudomonas como de outras bactérias é quase que total, assim, né? Eu imagino, não tobra tanto espaço para vírus habitualmente, eu digo. É, não, é elevado, mas é bem alta a detecção de vírus. Esse projeto de vírus que a gente fez no passado é até interessante, eu vou te contar uma história porque nosso projeto original de vírus a gente coletou em pacientes estáveis em exacerbação e na época a gente identificou muitos pacientes com rinovírus, por exemplo, um número gigante de pacientes com rinovírus e sem diferença se os pacientes estavam exacerbados ou não. Inclusive, nessa época, quando eu mandei o meu relatório, o revivir destruiu o relatório, falou, vocês não vão publicar nada em lugar nenhum, me arrependi de ter concedido o auxílio, foi horrível. Tanto que eu falei, nossa, foi assim, gerou depressão. Mas aí a gente publicou o Ardix of Disease e depois o Journal of Ardix of Disease. Então eu achei que a gente cumpriu aquilo que a gente programava e teve a tese do Rodrigo de Mestrado, de doutorado da Marina. Então eu sou muito tranquilo com isso porque esse revisor bateu forte demais, eu não entendia muito de fibrosis cística, apesar de que provavelmente era alguém que daria de virologia e aí no final deu tudo certo. Mas, e acho que o desenho foi adequado, se você quer saber. hoje eu penso falando, ainda bem que a gente fez daquele jeito, senão eu teria conclusões erradas. E é isso. Mas dessa vez a gente também vai ter que fazer uma adaptação e eu acho que essa adaptação vai trazer resultados interessantes sim. Claro, eu tenho um pouco de preocupação em relação a como o revisor vai ver isso, mas eu espero que eles levem em consideração que esse delay de quase 10 meses para soltar um resultado é um negócio que muda num momento dessa pandemia que a aceleração das coisas está muito grande. Claro. Obrigado, Vicente. Imagina. Vicente, eu vou fazer um outro convite, se é que a Silvia, que não é boba nem nada, já não fez para você, não é? É o seguinte, essas suas orientações do programa de pós-graduação que você mencionou, são de qual programa? Olha, elas ainda não são de programa nenhum, eu costumo, eu estou com vários alunos aqui na pós-graduação da pediatria, atualmente eu tenho quatro alunos aqui, eu já tive alunos no programa de pós do IMT, eu tive três alunos de pós-graduação no programa do IMT, dois de doutorado e um de mestrado, mas esses alunos, a gente sempre começa o projeto, deixa o projeto andar, depois eles entram na pós-graduação, para não dar nervoso depois que o projeto atrasou, e prejudica o programa de pós, senão você prejudica o programa de pós. Obviamente, então por causa disso. Fica aqui o convite, a Silvia é a coordenadora do programa de pós da AMI, e fica aí, conversa com ela, você já está no laboratório dela, os nossos programas precisam de novos professores, de renovação, e eu vejo aí na sua linha um caminho enorme, super bacana, e você pode falar direto com ela, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, se você, por acaso, achar interessante levar esses seus alunos para o programa da AMI, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, gente, muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, em breve vou estar frequentando mais, reencontrando os velhos amigos, já reencontrei Luciano, Sônia, Lucy, toda a turma, tenho muitas lembranças felizes do período que eu trabalhei no laboratório da virologia, onde eu aprendi tudo que eu aprendi nessa área, sou muito grato, e acho que, eu digo para os alunos, eu acho que para os médicos falta demais esse conhecimento de ir para a bancada, e isso faz muita diferença na formação de um médico, eu acredito nisso, falo sempre para os meus alunos sobre isso, enfim, é uma oportunidade de voltar a trabalhar e ir mais perto de vocês de novo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, tem mais perguntas, alguém quer fazer algum comentário? nós estamos gravando a apresentação, fica no site depois, tá? Se tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço mais uma vez o Vicky, bem-vindo de volta, e eu vou te mandar aquele e-mail para pôr você em contato com o pessoal do Alô Vivo, tá? Tá ótimo, obrigado, gente, bom dia para vocês aí, um abração. tchau, gente, bom dia. Tchau, tchau, Claudia, tchau, tchau.